Olá, estudantes! Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Então, estamos aqui novamente para a nossa aula de adequação metodológica de língua portuguesa. Aula 34 do quinto ano. Isso mesmo! Vejam como passou muito rápido tudo, né? E vocês perceberam que nós entramos de máscara, nossa máscara é de tecido, então como ela é de tecido, nós vamos levar para casa para lavá-la. E guardamos e vamos agora higienizar as nossas mãos, não é isso, professora? Exatamente! Muito bem! Só que aqui... Precisamos higienizar muito bem as mãos. Cada vez que a gente for em algum lugar, encontrar o álcool, né? Sempre está limpando bem as mãos. Se puder lavar primeiro, né? E depois higienizar com o álcool é bem melhor. Isso mesmo! Sempre nos polegares, entre os dedos, nos punhos, tá? Em todos os detalhes. Ok? Muito bem! E aí, olhem lá a nossa próxima tela, que é a importância dessa higienização das mãos. Não esqueçam, isso é proteção à tua saúde. Mas quem somos nós mesmo? Eu sou a professora Luciana, conhecida como a professora Lu. Isso mesmo! E eu sou a professora Jaqueline, que você em casa já me conhece como professora Jaque. Então, você pode me chamar professora Jaque também. Muito bem! E hoje nós estamos na nossa aula 34, então vamos apresentar a nossa rotina. O que que nós vamos fazer hoje na nossa aula, professora Lu? Então, vamos ver! Nossa rotina de hoje começa com a hora da história, depois o momento quiz e um desafio. Pois é! Essa é a nossa rotina! E aí, vamos ver o nosso primeiro ponto de conversa hoje, que vai ser a nossa hora da leitura. Então, lembram que na última aula, a gente trouxe, até a professora Flávia veio e ela apresentou uma obra também que se chama Vice-Versa ao Contrário. Só que naquele dia, a gente contou, a gente leu, a gente encenou uma outra história dentro deste livro mesmo, porque esse livro tem várias histórias. Então, na semana passada era de que mesmo? Era do... Drácula! Do vampiro! Ui, ui, ui! Do Conde Drácula! Lembram que a professora Lu veio vestido de menino e eu vim vestida de menininho? Eu era o Edgard? Isso mesmo! Eu era a Lenora! Lembram disso? Muito bem! Então, hoje nós temos uma outra história que também está dentro deste livro, ok? Como é o nome da história, prof? A história de hoje é A Lenda do Fim dos Gigantes e o Surgimento dos Homens, de Nicolau Sevechenko. Isso mesmo! Então, vejam só, nós estamos percorrendo mais uma obra, mais um livro. É muito gostoso ler histórias. E é importantíssimo a gente ler histórias, a gente conhecer outras histórias, porque isso vai alimentando o quê? A nossa imaginação. E é esse o convite que a gente faz para vocês, para vocês acompanharem mais uma história que eu e a professora Lu, nós vamos ler aqui para vocês hoje. Ok? Prestem bastante atenção. E fiquem aí, não vamos embora, nós vamos ficar aqui até o final da aula. Fique junto com a gente, você é muito importante para nós. Vamos começar a história? Vamos lá! Então vamos lá! A Lenda do Fim dos Gigantes e o Surgimento dos Homens, Nicolau Sevechenko. Minha mãe contava esta história quando eu era pequeno. Ela contava sempre que eu ia dormir. Era a história do fim dos Bogatires, os gigantes, filho da Mãe Terra, que habitavam o mundo antes dos homens existirem. E de como os homens apareceram depois. O que será que eram esses Bogatires? Os Bogatires eram muitos e muito poderosos. Cada Bogatire tinha um nome e poderes diferentes dos outros. O Bogatire chamado Esviatágor era a criatura mais forte que já existira. E dizia que, se tivesse um ponto por onde pegar, ele ergueria o mundo. Será? O Bogatire Volk podia se transformar num búfalo branco. Ou numa formiga. Numa águia de duas cabeças. Ou num lobo cinzento. Micula era um Bogatire que tinha um arado encantado. Com o qual produzia alimento para todos os outros Bogatires. Mas o mais maravilhoso era o Bogatire Ilia Murumietes. Que atravessava o céu montado num gigantesco cavalo voador. Com asas douradas e um chifre de marfim na testa. Elias Murumietes tinha um arco e lançava raios fulminantes sobre a terra. Ele era muito poderoso, professora. Muito, muito mesmo. E aí, os Bogatires inventaram tudo o que você conhece. A agricultura, os tecidos, os objetos de metal e tudo mais ou mais que se imaginaram. Também defendiam a terra contra os monstros e os espíritos maléficos. Eles eram tão fortes e estavam tão certos da sua missão que um dia, depois de vencer uma serpente que cuspia fogo, um deles gritou, cheio de glória. Nós somos invencíveis! Ainda que nos atacassem um exército vindo do além, nós o destruiríamos. Nesse mesmo instante, apareceu um homem todo equipado com armas de guerra e avançou sobre aquele Bogatire. Com um único golpe, ele cortou um homem ao meio, da cabeça até o umbigo. Mas então, o homem se reproduziu, transformando-se em dois. O Bogatire tornou a golpear os dois homens, mas eles se multiplicaram e já eram quatro. Mais quatro golpes e os homens viraram oito guerreiros e assim por diante. Logo, logo, os homens eram tantos que aquele Bogatire começou a chamar os outros Bogatires para ajudarem na luta. Eles vieram um por um e, como os homens não paravam de se multiplicar, todos os Bogatires do mundo se juntaram na batalha. Após dias de lutas, os Bogatires viram que era impossível vencer aquela guerra. Então, correram para as montanhas e se refugiaram no fundo das cavernas, caindo nos abismos escuros, onde se transformaram em pedras. Como pode isso? E aí, vamos ver a sequência? A partir daí, os homens se tornaram os senhores da terra e dedicaram, decidiram celebrar sua vitória num lago banquete. Fizeram uma festa. Fizeram. Foi então, quando se sentaram à mesa, que eles repararam que metade dos homens comia com a mão direita e a outra metade com a mão esquerda. Isso acontecia porque, quando cada homem era dividido ao meio pela espada de um Bogatire, dos dois novos homens que surgiam dele, um era destro e o outro era canhoto. Como destros e canhotos se acotovelavam no banquete, sentados um ao lado do outro, eles resolveram se dividir em dois grupos, ficando numa mesa só quem usasse a mão direita e, na outra, quem usasse a esquerda. Não demorou para que um grupo começasse a desconfiar que o outro estava reservando as melhores iguarias do banquete para si. E, logo, os dois lados começaram a discutir e a se acusar. Resultado. Os canhotos preferiram se retirar e montaram um acampamento separado. Com medo de que os canhotos pudessem se organizar para atacá-los, os destros resolveram tomar a iniciativa e destruí-los primeiro. Então, se reuniram e decidiram que, no dia seguinte, ao raiar do sol, eles invadiriam o acampamento dos canhotos e os destruiriam. Como podia ser que alguns escapulissem e se refugiassem nas montanhas, voltando para atacá-los depois, completaram seu plano inventando uma armadilha. Cobriram todas as bocas das cavernas com grandes espelhos. A ideia era que, como um canhoto, correndo em busca de refúgio, visse, de repente, o reflexo da sua própria imagem invertida. Ele pensaria que se tratava de um destro e atacaria o espelho, o qual, partindo-se, iria precipitá-lo nos abismos das cavernas. Tal como planejado. No dia seguinte, os destros atacaram o acampamento e, tomando os canhotos de surpresa, eliminaram tantos quantos puderam. Vários conseguiram fugir e correram para as montanhas, caindo, entretanto, na cilada dos espelhos. Assim, lá no fundo escuro das montanhas, ficaram encerrados os sobreviventes do massacre dos canhotos. Sua existência era toda de medo. Medo de que os bogatires acordassem do seu sono de pedra para se vingarem deles. Medo de que os destros viessem atacá-los na escuridão e exterminá-los de uma vez. Fosse porque tivessem muito medo, fosse porque vivessem no escuro, ou ainda porque se sentissem desamparados, os canhotos desenvolveram a imaginação e passaram a viver no mundo de fantasmas e fantasias. Só muitas e muitas gerações depois é que os descendentes dos canhotos resolveram voltar ao mundo da superfície. A essa altura, os destros tinham se multiplicado tanto e estavam tão divididos entre si, os que governavam e os que trabalhavam, os ricos e os pobres, os agricultores e os artífices, que já não se preocuparam mais com a presença dos poucos canhotos. Eles os deixaram viver e se integrar no mundo dos destros. Só estranhavam como os canhotos tinham uma vida interior cheia de perturbação, delírios e melancolia. Por isso, passaram a chamá-los de sinistros. Minha mãe sempre contava essa história antes de eu dormir, mas nem era preciso. Eu já sabia de tudo isso quando nasci, antes mesmo de nascer. Eu sou canhoto. Gostaram da história? Nós não conhecíamos essa história. Então, nós também conhecemos com você essa história. E olha que interessante. O que é o destro? O que é o canhoto? Quem é da mão direita, escreve com a mão direita, é destro. Não é isso, prof? E quem escreve com a mão esquerda ou usa ela para fazer várias coisas, é canhoto. Isso mesmo. Então, aqui veio essa história desses gigantes poderosos, e que criaram todos esses outros homens que começaram a dominar a terra também. Por isso, chamado destros e canhotos. Mas é tudo uma história. E você acha que foi assim que surgiram? A história do destro e do canhoto? O que vocês acham? Eu acho que não, professora. Eu acho que também não. Acho que é tudo uma história mesmo. É uma história. E história, ela é uma viagem pela nossa imaginação. Então, nós lemos essa história para você, para você viajar nessa imaginação pelo que o autor, o Nicolau, né? Que foi o autor dessa história, contou para nós. Ok? E você, professora? Você é destra ou você é canhota? Eu sou destra. Mas faço bastante coisa com a minha mão canhota. Muito bem. Eu também sou destra. Mas eu conheço outras pessoas que também têm uma habilidade maior com a mão esquerda. O meu filho é canhoto. Ele escreve com a mão esquerda. E você? Você escreve com a direita, manipula mais com a direita, ou você é canhoto? E você? O meu filho escreve com a mão esquerda, chuta com o pé esquerdo. Ah, então. Muito bem. Tanto faz o lado que usa. O importante é que a gente consegue fazer as coisas. E tem habilidades. Tem habilidades. Muito bem. Então, a gente espera que vocês tenham gostado dessa história. Tá bom? Que nós contamos, nós lemos aqui para vocês com muito carinho. Aí. E agora, nós precisamos que vocês vejam que materiais que nós vamos utilizar agora na nossa aula para daqui a pouquinho você também separar. Vamos ver, então? Vamos lá. Caderno ou folha de sulfite, como sei. O lápis preto para a gente escrever. a borracha, o apontador, o lápis de cor e o alfabeto móvel. Muito bem. Isso mesmo. Tá? E agora, nós vamos deixar a relação desse material aqui para vocês como de costume nosso para vocês irem separar que nós vamos utilizar hoje na nossa aula. Ok? Vamos dar um tempinho e já voltamos. Tchau. 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 E aí? Separaram os materiais? LP se preferirem também. Isso mesmo. Então, nós vamos dar mais um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Conseguiram registrar? Tenho certeza que sim. E agora chegou o nosso momento quiz. Muito bem. E esse momento, ele é tão importante, porque agora você vai junto aí conosco responder o que nós vamos mostrar agora na sequência. E é sobre a nossa história. Então, o nosso momento quiz. É sobre a história que vocês acabaram de ouvir. Então, em casa, vocês venham de ouvir. Para ver se entenderam bem da história, né? Vamos ver se eles prestaram bem atenção na nossa história. É sobre a história. Uma imagem grande. E uma imagem pequena. Ou é aquela pequena. que está ali, menina que está ali ao lado, que está ali ao lado, que está ali ao lado. E do ladinho, observe que é o lado, que está ali, né? E o lado, que está ali, né? Não falaram de viagem, né? Então, 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 é os bogatíris gigantes. Isso mesmo, isso mesmo. Eles eram fortes, eles eram fortes, eles eram fortes, eles eram fortes. Então, na nossa, né? Tem mais uma, mas tem mais uma, tem uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. as espadas os homens usavam para lutar antigamente e pá, como a professora Lu falou que muitos pedreiros que são esses profissionais que trabalham na construção, eles usam pá também eles usam pá para pegar areia, agricultor também usa agricultor também usa pá, isso mesmo então, lá os nossos gigantes, os bogatires, quando eles iam lá para guerrear lá para as batalhas deles eles usavam, qual dos três? martelo, espadas ou pá? Quero escutar hum, hum, hum isso mesmo as espadas perfeito, as espadas muito bom muito legal, né? agora nós vamos para o nosso próximo registro também vocês vão registrar no caderno de vocês a palavra gigante que tem sete letras, vamos contar comigo? então gigante uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete letras então vamos dar um tempinho para vocês para vocês poderem fazer o registro no caderno ou também se vocês quiserem vocês podem desenhar gigantes homens grandes ou então vocês podem conseguir alguma revista mas primeiro pergunte para a sua família para quem você está junto se aquela revista pode ser recortada vai que você folhando se acha um gigante também pode sim, né? então vale também ok? então vamos dar um tempinho a gente volta daqui a pouco hum hum e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Então, qual que é o desafio profundo? Olha lá. Na história dos gigantes, eles contam sobre os espelhos. Olhem aqui ao lado da imagem também tem um espelho. Vá, 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 vá até um espelho em sua casa e observe o seu rosto e o desenho. Então, você vai se olhar no espelho, ok? Então, você vai se olhar no espelho e você vai fazer um desenho do teu rosto. Eu e a professora do nosso espelho, nós vamos fazer o nosso espelho, nós vamos fazer o nosso espelho, nós vamos fazer o nosso desenho do nosso rosto. E daqui a pouquinho, então, vai, vá, 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 Vamos lá. 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 Ah, igualzinho, né, profe? Muito bem, muito bem. E aí, se de repente acontece de você não ter terminado o seu desenho, não tem problema. Continua depois, continua depois. Estamos chegando ao final da nossa aula. Então, temos que ver a rotina. Então, fizemos a hora da história hoje? Fizemos. Tivemos? Tivemos o momento quiz? Agora, o Caio, o Caio, o Caio, o Caio, o Caio, o Caio traz a mensagem para nós, que se nós formos sair, não podemos esquecer de colocar o quê? A máscara. Mas antes, mas antes, professora, sempre... Mas antes, professora, temos que usar a nossa máscara e desejamos a nossa máscara e desejamos para vocês tudo de bom. Até tudo de bom para vocês, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.